Aí meus amigos, tô saindo de casa agora, agora é uma hora e vinte e dois minutos Acabei de deixar minha filha na escola Vou fazer um favor pra minha mãe lá pra cima e já vou levar o carrinho Aí cada material que eu achar, eu vou jogando e falando o que é Acompanhando aí Primeiro é a garrafa pet Vou botar pet aqui meus amigos, não precisa nem descer da moto Olha, tem uma lata aqui Ferro Outra lata Fizei na tinta Nossa Outra lata Nossa, desse jeito não vai dar pra gravar não, não vai dar Vai vendo aí meus amigos Pera aqui a pouco Esse aqui já tá empacotado já Pet, PAD e papelão misturado Pet Ó, esse aqui tem lixo, vai ter uma panela também Vocês tem que ficar esperto, esse aqui ó Esse ó, é lixo Só que atrás do lixo tem um alumínio Agora é uma em trinta e seis Mais pet Tô indo em direção à casa da minha mãe Pra levar lá pra baixo, resolver uns negócios no centro da cidade Mais pet e papelão Aqui colocado tudo junto Agora é treze horas e trinta e nove minutos Olha, esse aqui é PP Treze horas e quarenta e dois minutos Do seu lixo eu faço meu luxo É assim que funciona, meus amigos Tem uma idusa ali Pet, PAD Isso aqui é PAD Tá um real, um e vinte o quilo Depende do lugar, né E a pet é um e trinta, um e vinte também Depende do lugar Daqui a pouco Aí, meus amigos Dá um pouco de material Lotinha, pet Lotinha e pet também Que eu tô dentro da casa da minha avó Treze horas e quarenta e nove minutos, meus amigos Tem mais pouquinho pra me encatar Agora é treze horas e cinquenta e cinco minutos Vou sair agora com a minha mãe Vou levar lá em braço Lembraço Eu falei errado Vou levar lá no centro, igual eu falei É isso aí, meus amigos Enquanto vocês vão dar partida em carro Vocês vão dar partida com o pé na embreagem Ou não põe o pé na embreagem Eu ouvi num vídeo um rapaz falando Que o certo pra você ajudar o motor É dar partida com o pé na embreagem Pra ficar mais leve o motor Espera ali o movimento Aí Daqui a pouco nós estamos de volta Então, meus amigos Parei com a reciclagem Tô aguardando minha mãe Tá lá pra trás Tive que achar uma sombra Pra eu ficar esperando aqui Agora eu vou editar meus vídeos E responder comentários Continua aí a rotina Do dia a dia Até daqui a pouco Vou voltar Catando material de novo Até acabar o vídeo O vídeo eu vou gravar até dez minutos Entendeu? Qualquer coisa eu vou acelerar aí Pra caber mais vídeo dentro Mais conteúdo dentro do vídeo Entendeu? Até daqui a pouco 14 horas e 38 minutos Minha mãe até agora Não saiu do postinho de saúde não Meu amigo Tá demorando ali rapaz Por isso que eu não gosto desses lugares Se depender de mim Vem pro hospital Postinho de saúde Eu fico em casa Tomo mato Tomo qualquer coisa natural Eu evito no último Meus amigos De vir nesses lugares É passar raiva Você vem tratar uma coisa E fica doente com a outra Entendeu? Mas é isso aí, né? Tem que esperar Daqui a pouco ela tá aí Aí eu vou gravando picada aí 14h59 Minha mãe tá indo ali Buscar remédio Meus amigos Olha lá Tá indo lá Quatro horas Tem que buscar minha irmã Depois eu vou continuar Catando riscagem Até chegar lá em casa Tem que buscar a minha filha Na escola também Entendeu? Eu vou finalizar ali em casa Se Deus quiser Entendeu? Tá aguardando aí Deu uma parada no mercado Pra comprar um negócio Tá na promoção aqui Meus amigos Minha mãe ficou no carro Daqui a pouco eu vou buscar a minha irmã Aí buscar a minha filha E pegar um pouquinho de reciclagem Até chegar lá em casa Vai acompanhando aí Agora é 16h22min Acabamos de chegar aqui em casa Deixei em casa Que eu falo a cara da minha mãe, né? Daí guardou o carro Do meu padrasto Minha irmã trouxe um pouquinho De latinha Eu vou dar uma volta Na vila de trás Meus amigos Vou pegar uma água na mina Vocês vai vendo Aí depois eu vou continuar o vídeo Até chegar lá em casa Vou finalizar Pega minha filha Aqui na escola Leva embora Vocês vai acompanhando aí Até daqui a pouco Aí meus amigos A pet aqui Perto do poste Tem que ficar atento Um pouquinho de papelão Mas não tem problema não Mais uma pet aqui Olha o jeito que tá Vagarzinho vai indo Aqui é um para-lama De moto Deixa eu ver esse material Aqui Às vezes é um material ruim Que eu não compro Olha aí Material bom PP E aí meus amigos Deu essa corna de garrafa aqui E aí meus amigos Achei um Um óculos Um calhado Esses plásticos aqui Olha um pacotinho de vela Vermeia meus amigos Vocês pegariam ou não? Eu não vou Não gosto de vela não Pega a mão de vela Não é dinheiro disfarçado O que é esse negócio aqui rapaz? Tem um líquido aqui dentro Aqui ó Então meus amigos Aqui vai que vai Aqui a obra aqui Olha lá Tá estendendo aqui Pra vender o loteamento Aqui ó Agora vou lá na mina Buscar uma água 16 horas e 42 minutos Pega o que é bom O que é ruim E larga pra trás Fica atento aí Aí meus amigos Mais um pouquinho aqui Aí vendo aí Tô vendo se tem alguma coisa aqui Tô indo ainda Pra buscar água na mina pessoal Só que eu parei aqui Pra me ver se tem alguma coisa Olha aqui ó Cheio de parafuso Entendeu Se eu não pegar agora Na hora que eu voltar Já não tem mais nada Eu tenho que aproveitar agora O que é esse negócio aqui rapaz? Pomada Olha lá Sensordine Rapaz O tanto Isso aqui é de dente né Meus amigos Será que é de amostra? Pera aí Eu não posso gastar muito tempo Aqui Senão não vai dar pra finalizar Tá fechada Essa é pasta de dente É pasta de dente Depois eu volto aí meus amigos Tem mais coisa aqui meus amigos Olha lá Parafuso Ó Ó É coisa aqui Então um registro aqui ó Metal Até depois Não restou também não Vixe É ferro Olha ó Tudo desmanchado Tá entorçadinho aqui ó Ó Já era Para não ferrar isso Sessenta centavos o quilo Rapaz O tempo tá acabando meus amigos Não peguei água ainda Tá pegando material aqui Ó PP Misturado com PAB Deixa eu ver que hora que é Dezesseis horas E cinquenta e seis minutos Agora eu vou na mina Faltando um minuto Tá cinco meus amigos Nesse dia sai cinco e meia Tô descendo na mina aqui agora Pera aí que vocês vai ver Aí meus amigos O erro O erro Foi sair com esse sapato social Rapaz Isso aqui qualquer coisinha Já Larga pra trás Olha aí que benção de Deus É isso aí Até daqui a pouco Dezessete e dez Meus amigos Tô descendo Pra buscar minha filha Na escola Olha aí ó Separadinho Quero aqui a pouco Mais duas garrafinhas Moitadas aqui Meus amigos Tomara que o tempo Vai dar pra editar o vídeo Eu não somei os vídeos Olha aí ó Pera daqui a pouco Agora é quinze horas e trinta e dois minutos Tô aguardando minha filha sair da escola Meus amigos Vou finalizar lá em casa Vocês vão ver como é que o carrinho tá Tchau Obrigado.